Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje mais um vídeo aqui, mais uma aula para vocês sobre pino. Tudo que você precisa saber sobre pino de rebatimento, tá bom? Você que tem dúvida aí, algumas pessoas, alguns alunos também mandou para a gente, que tem dúvida sobre qual pino usar e qual situação usar, tá? Então eu já quero esclarecer para você aqui sobre pino. Eu coloquei todos os pinos que eu uso aqui, tem mais alguns guardados, só que esse aqui é os que eu realmente uso no dia a dia, tá bom? Aproveitando, você que não é inscrito, se inscreva no canal, toca o sininho aí, tá bom? Para você receber todas as notificações, principalmente você que é iniciante aí, você precisa desse respaldo aí, tá bom? Eu gravo vídeo para vocês aí, três vezes por semana aí, três vídeos na semana, para vocês ficarem atentos aí a tudo que acontece no Marteirinho de Ouro, tá bom pessoal? Pessoal, qual pino utilizar então? Depende, a resposta não é que você precisa ter um pino só. Para treinamento, ó, eu comecei a treinar agora, beleza, você pode usar esse pino aqui, ó, que é o de nylon, tranquilamente. Isso para você começar a treinar, depois que você começar a trabalhar, você vai ter que ter outro tipo de pino, pino de refino, pino para tirar os nervos também, né? Aquela nervura que acontece quando, consequência do amassado lá, precisa ter outro tipo de pino, dá para utilizar até o martelo também como um pino, né? Mas esse aqui, ó, para você que é iniciante agora, estou começando agora, estou começando os treinamentos, aqui na minha casa. Qual pino que eu preciso ter? Eu te indico ter esse daqui, ó, pino de nylon, tá? Vai aparecer na câmera para você aí, ó, bem básico, baratinho. Você pode comprar por R$10,00 na internet facilmente, ou até mesmo fazer, mas eu não recomendo fazer não, porque às vezes a pontinha não fica legal, pode comprar que fica baratinho aí, tá bom? Então esse pino aqui, pode usar também no dia a dia, mas para você que está iniciando, de todos esses que eu tenho na mesa aqui, esse daqui seria o ideal para você, tá bom? Eu tenho isso aqui também, pessoal, que é bem interessante, ó, esse pino aqui, olha que legal, ele é de rosca, né? Ele é de alumínio, bem leve, não pesa quase nada, e ele é rosqueável, você pode trocar as pontas dele. Eu fiz um vídeo para vocês lá, mostrando o meu kit de ponta, que vocês podem ter também, e dá para fazer a parte de nervo, que tem no, que cria no amassado, fazer a parte de acabamento, com a ponta mais fina, né? Então esse daqui também é bem interessante, para você ter no seu dia a dia aí, tá bom? Esses daqui são iguais, ó, só muda um pouco a ponta dele, isso aqui é mais achatada, isso aqui é mais redondo ainda, dependendo da situação do amassado, você pode fazer dois, três, isso aqui eu comprei, na verdade, eu comprei o bastão e fiz vários, então você pode fazer as pontas diferentes, uma ponta diferente da outra, tá? Normalmente isso aqui é quando você está iniciando, não é para finalizar, tá bom? Eu tenho esse daqui, ó, que é de acrílico, ele é mais duro, todos esses três que eu mostrei para você, é de nylon, olha só, os três aqui são nylon, tá? É um material mais mole, essa ponta aqui também é um tipo de nylon, só que ele é mais duro, esse aqui já é acrílico, já é mais duro que esses daqui, ó, Esse aqui seria um pino para você fazer acabamento, aqueles pontos positivos, que às vezes você tem dificuldade em baixar com esse daqui, ó, de nylon, é porque o nylon é mais mole do que a lata, então vai ser difícil você baixar ele, você consegue baixar com esse aqui que é de acrílico, ó, ele é mais duro, você até sente a dureza dele, ó, tá vendo? Então esse aqui seria um pino também de acabamento para você baixar os pontos positivos, tá? Esse daqui é de fabricação própria, esse aqui é um de taco de bilhar, que você pode também cortar, deixar só a pontinha do taco, tá vendo? Para fazer por baixo os amassados, para você não marcar a lata, né? Você pode comprar aqueles tacos de bilhar ou ganhar de algum barco que o pessoal não usa mais, cortar a pontinha dele, o tamanho você pode fazer diferentes tamanhos, né? Para você fazer rebatimento com martelo por baixo do amassado, ó, bem interessante também, é bom você ter, tá? Bem baratinho também, esse aqui é um de metal, para fazer amassado mais seco, né? Eu utilizo bem pouco ele, para rebater também, você vê que ele é minimamente abaulado, ó, não sei se está dando para pegar na câmera aí, minimamente abaulado, esse daqui o pessoal usa, mas eu não gosto muito, esse aqui ele é muito duro, a pontinha dele, mas também dá para usar, para fazer acabamento. O que eu utilizo mais é esse daqui, pessoal. Esse aqui é uma chave Phillips ou fenda, você vai cortar ela e depois fazer o polimento da ponta dela, tá vendo? Tem até essa daqui que é mais velhinha também, ó, bem surrada, para falar a verdade, já foi bem usada, né? E essa aqui também, essa aqui eu uso bastante para fazer acabamento. Você começa a fazer aquele refino, na parte do refino da granulação, eu uso bastante para finalizar esse pino aqui, ó. Então, só você cortar uma chave bem fininha, Phillips ou fenda, faz o corte, o polimento dela, está pronta a ferramenta. Você vai usar bastante isso aqui no seu dia a dia, tá bom? Pessoal, então isso aqui são os principais pinos, né? Que eu utilizo, que o martelinho de ouro em geral utiliza. Os mais que eu utilizo aqui são esses três. Esses três são mais utilizáveis, tá? Mas dependendo do caso, eu utilizo isso aqui também. Às vezes um tipo de granizo diferente, bem levinho. Isso aqui faz facilmente. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida sobre pino, coloca no comentário aí embaixo. Eu vou responder vocês, tá? Você que é do curso também. Eu estou falando sempre do curso, pessoal, porque eu não tenho mais o meu curso presencial. Então, eu já tenho uma turma do meu curso online. Então, para você que é do meu curso online aí, coloca na caixinha de perguntas lá do curso, que a gente vai estar respondendo vocês lá, tá bom? Do mais é isso aí. Espero ter te ajudado, tá? Bom treinamento, treine bastante, bom trabalho e até a próxima.